Ok, já estamos gravando. Então, mais uma vez, obrigada a todos e todas pela presença aqui. Hoje nós vamos fazer uma apresentação do nosso formulário, voltado exclusivamente nesse momento para o setor audiovisual de Santa Catarina, para a gente poder levantar e entender melhor quais são as demandas, quem seriam os proponentes, quem seriam os contemplados com o nosso plano de ação e os nossos instrumentos editais, entender um pouquinho essa demanda para poder construir depois propostas, então, do plano de ação e dos instrumentos em si. Queria registrar, então, a mensagem do nosso presidente da Fundação Catarinista de Cultura, o senhor Rafael Nogueira, que não vai poder estar conosco, ele estava aqui, mas surgiu uma demanda agora de última hora, e ele teve que sair, mas ele deixa aqui as boas-vindas, e que a gente possa ter um bom aproveitamento dessa primeira noite. Digo também que, então, o primeiro vou apresentar o formulário e após, e vocês podem ir deixando as suas dúvidas registradas no chat, e aí, ao final da apresentação, eu vou, então, responder as dúvidas colocadas lá no chat, para a gente otimizar. O nosso TEC também é às 21h30. Queria agradecer também aqui a presença da Vanessa Paula Risotto, nossa intérprete de Libras, e também o Wesley, que deve estar entrando em seguida, os dois irão se revezar nessa interpretação de Libras. Caso desejem, vocês podem, né, também fixar a tela da Vanessa e do Wesley. E eu acho que é isso. Eu vou projetar, então, vou apresentar aqui em tela o formulário, e vou apresentando, então, ao final, vocês vão deixando as dúvidas de vocês, conforme vão surgindo ali no chat, e ao final eu respondo. Tá bom? Obrigada desde já. Só me confirma se aparece para vocês, eu vou deixar ela aberta aqui para mim, então, agora eu não vou mais acompanhar o chat, mas o Rafael, então, fica responsável por ir coletando as mensagens no chat. Então, dizer que esse formulário, ele foi formulado a partir de dois formulários enviados, tanto pela Secretaria Aldo Divisó, por meio da Conselheira Dagma, quanto também do Santa Cine, que já tinha feito um levantamento prévio de proponentes, de diretrizes, e depois a gente consolidou, a gente também colocou dúvidas, né, questões que são importantes para a gente, para a gente levantar as demandas aqui, enquanto órgão que vai operacionalizar os recursos pela nossa unidade da federação, que é o Estado de Santa Catarina. Então, nós também convidamos 15 entidades representativas do setor audiovisual de Santa Catarina, além do Conselho Estadual de Cultura, além do CongESC, enfim, uma série de entidades, para, então, consolidar este formulário que nós estamos apresentando, que já está disponível no nosso site, cultura.sc.gov.br, ele vai ficar, ele ficará disponível para a coleta, então, das sugestões até o dia 30 de abril, tá, ele é destinado, como eu falei, então, aos profissionais, pessoas físicas e jurídicas do setor audiovisual, então, do Estado de Santa Catarina, que estejam interessados, então, em participar dos editais e outros instrumentos, né, da Lei Paulo Gustavo, aqui está o número da lei também, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor a lei, e que receberá um montante de R$ 44.649.877,87, destinados, divididos em quatro incisos, à cadeia produtiva do audiovisual de Santa Catarina. Para aqueles que têm dúvida também sobre as demais áreas, como a lei, ela está, e os recursos, eles estão divididos entre o audiovisual e as demais áreas, em breve também, a mesma sistemática de formação de um comitê, com representantes das demais áreas, para a formulação de um formulário específico para as demais áreas, né, e apresentação também nesse formato para o público e para a sociedade civil, também relativa às demais áreas culturais que não audiovisual. Mas, neste momento, nós estamos aqui para divulgar o formulário e o trabalho desse comitê relacionado às demandas do setor audiovisual. Então, aqui serão levantadas as informações, como falei, servirão de subsídios à elaboração pela FCC, dos planos de ação, e depois dos editais e outros instrumentos, se houverem, né, referentes ao artigo 5º e artigo 6º da lei. Bem importante, isso é uma coisa que nos surgiu e a gente destaca, que a gente sabe que, às vezes, uma pessoa, ela tanto se representa, né, ou participa enquanto pessoa física. Então, quanto pessoa física, nós indicamos que ela responda ao formulário de acordo com as demandas e com os interesses que ela tem enquanto pessoa física. Se ela for representante de uma pessoa jurídica, ou de mais de uma pessoa jurídica, ela responde um outro formulário relacionado especificamente às demandas e interesses de participação da pessoa jurídica. E se ela for representante de mais de uma pessoa jurídica, para cada CNPJ que ela tiver, né, que ela representar, que ela for representante, ela deve preencher um formulário por CNPJ, levantando naquele formulário apenas as demandas que ela terá com aquele CNPJ. Então, isso é bem importante para que a gente possa tabular e cruzar dados, relacionando, né, a pessoa jurídica e todo o, digamos assim, o seu perfil específico e a demanda relacionada a esse perfil específico dessa pessoa jurídica ou desta pessoa física. Então, é bem importante que isso fique claro. Então, se a pessoa, ela pode preencher tanto como pessoa física, como pessoa jurídica e cada, para cada CNPJ, ela deverá preencher um formulário, levantando em cada formulário só aquelas demandas pertinentes àquele CNPJ. Aqui a gente divulgou um pré-tronograma das oitivas. Então, de 17 a 30 de abril, então, como eu falei, nós vamos coletar as sugestões por meio desse formulário. No dia 18 de abril, nós vamos, então, realizar uma audiência pública para apresentação e orientação sobre o preenchimento deste formulário. É aqui, estamos hoje aqui para isso, né. Então, 5 de maio é o nosso prazo para tabular as respostas a esse questionário, né. E até 10 de maio, então, a gente pretende elaborar o plano de ação, só para vocês entenderem, o plano de ação, eles são, digamos assim, o rol de instrumentos editais para cada um dos incisos, para cada uma das demandas que a gente tiver, para a gente submeter lá na plataforma do governo federal, o transfere.gov. Então, ele é só um planejamento geral das ações que a gente vai desenvolver. E a apresentação ao Comitê de Organização das Oitivas, que, como eu falei, é composto por 15 entidades representativas do setor audiovisual de Santa Catarina, e que também foi responsável pela consolidação deste formulário. Então, as datas já, as datas a seguir, a gente pretende cumprir com essas datas, mas é importante destacar que elas estão condicionadas também à publicação da regulamentação da Lei Paulo Gustavo pelo MINC, e pode ser alterado sem aviso prévio, mas o MINC, de certa forma, a gente estava já com esse pré-cronograma e acredito que será possível, diante do anúncio deles de ontem, de que eles vão fazer o lançamento no dia 11 de maio, vão fazer a assinatura do decreto de regulamentação, e no dia 12 também, uma atividade, uma oficina para gestores, operacionalizadores de todos os estádios em Salvador, e a partir também da data em que vai começar a ficar, vai entrar, vai ser aberta a plataforma para a inscrição desses planos de ação. E, então, até o dia 21 e 9 de maio, nossa perspectiva inicial, então, é ter os instrumentos já, os termos de referência dos editais e dos demais instrumentos prontos, para apresentá-los, então, no dia 29 de maio, nós estamos nos preparando para o dia 29 de maio, mas essas datas podem ser alteradas, então, acompanhe o nosso cronograma, e entre 29 e 31 de maio, então, a gente vai deixar disponível no nosso site, aqui, mais uma vez, cultura.sc.gov.br, esses termos que a gente vai apresentar no dia 29, para vocês poderem fazer uma leitura melhor e mais dedicada, e aí, no dia 31 de maio, a gente vai fazer uma nova e grande audiência pública, com duração de cinco horas, para, então, discutir e ter o retorno da sociedade civil, como sugestões de aprimoramento dos itens, que constarão nos termos, ou no termo de referência das ações destinadas, nesse caso, especificamente ao audiovisual, depois será divulgada uma nova agenda, que é relacionada às demais áreas culturais. Bem, e agora vamos, então, aqui ao formulário, é importante, a gente tem, né, em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, então, sem isso, vocês não avançam, mas aqui, a nossa ideia não é divulgar, e nem podemos, né, divulgar dados pessoais, nós só vamos divulgar mesmo a tabulação dos dados, né, identificados de uma forma geral, em termos de demanda, de porcentagem de demanda, de que a gente não teve de resposta, mas não os dados de vocês, então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso, e quanto à seguridade do sigilo das informações prestadas, tá? Então, aqui a declaração, é bastante importante destacar para vocês que, como a lei, ela prevê o cruzamento de dados, de beneficiários, e até para entender também o que nos espera daqui para diante, a partir da experiência da Lei Aldir Blanc, então, nós temos aqui alguns questionamentos relativos a isso, né, perguntando se o município aderiu à Lei Aldir Blanc, se você foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, se você já participou de outros editais, independente da Aldir Blanc também, em que esfera, municipal, estadual, federal ou não, para a gente entender também quem já participou de editais, quem já tem experiência em editais e quem não tem, para a gente ter essa ideia, é importante a gente saber também, né, da capacidade de profissionais, né, de toda uma cadeia do setor audiovisual nos seus municípios, então, é uma pergunta também bastante importante para a gente entender onde há, enfim, de vários motivos, inclusive de políticas de regionalização, regras para regionalização, a gente entender como, né, se existem profissionais do setor que, que possam servir, né, ali aos projetos por vocês inscritos, se o município, ele, 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 ele possui todo o hold de profissionais necessários, né, se, então, a partir daqui, o questionário, né, vocês marcando pessoa física ou pessoa jurídica, então, o formulário, ele se divide em relação aos dados, apenas os dados cadastrais, em relação a CPF CNPJ, né, se você marcar pessoa jurídica, vão abrir esses campos aqui, dessa seção de informações sobre pessoa jurídica, para você informar seu CNPJ, a razão social da empresa, e, a partir daí, né, vocês vão só preencher aquelas perguntas e demandas que estão relacionadas àquele CNPJ específico, para o qual você está se preenchendo esse formulário em específico, se abrir para um outro CNPJ, as perguntas aqui para diante se referem ao outro CNPJ, ou ainda a sua pessoa física, tá, então, aqui também entender, né, a natureza jurídica das empresas, então, aqui, as principais que a gente identifica, mas há a possibilidade de vocês marcarem um outro e também identificarem aqui qual que é a natureza jurídica da empresa de vocês, se é microempreendedor individual, microempresa, EPP, se é sociedade ilimitada ou nem pessoal, associação sem fins lucrativos, ente público, e ainda a opção de outros aqui, para a gente também entender outras naturezas que estejam figurando aqui como demandantes. Então, ao qual o grupo também a empresa pertence, é importante como a lei, ela se divide bastante em ações específicas por incisos, que nós vamos ver mais adiante, é importante a gente se render para esse CNP, para esse CNPJ exclusivo, ao qual está sendo preenchido o formulário, se você é um museu, se é uma cinemateca, se é um centro de memória, se é uma produtora audiovisual independente, se é um CNP, se é uma entidade associativista, se é uma plataforma de exibição, TV pública, streaming, se é uma sala de cinema, se é um sindicato, se é uma instituição de ensino público ou privado, e ainda outros. É importante a gente saber quantos funcionários, qual é a capacidade também dessa empresa em relação a funcionários, se não possui, às vezes a gente sabe que a maior parte das empresas é composta por nenhum, apenas pelo quadro societário, pelo proprietário ou quadro societário, então há essa opção, e aí seguem as demais opções para a gente entender também o tamanho, e quanto essa empresa já possui de funcionários, para a gente entender também a sua atividade, e sua capacidade já interna, independente dos projetos. Também a CNAE, principal da empresa, aqui destacar que a CNAE é principal da empresa, então vocês assinalam, mas também há a opção de outras aqui, é importante também porque em determinados momentos pode ou não haver a possibilidade de restrição ou não, dependendo de categorias, e isso é perguntado também mais adiante, a opinião de vocês, sobre as restrições por categorias, valores, enfim, relacionado também às atividades de produção relacionadas ao audiovisual. Então nós listamos aqui as principais, CNAE principais, né, de ligadas ao audiovisual, mas ainda a possibilidade de preenchimento de outras, formando outras CNAE principais que não essas. Então depois nós abrimos um pouco mais, para as CNAE secundárias da Extratante CNPJ, nós então abrimos um pouco mais o rol de CNAE para o CNAE secundário, e essa empresa então também, perguntamos também se a empresa possui sede ou registro em Santa Catarina, e há quanto tempo ela possui sede ou registro em Santa Catarina. Qual o município no qual possui sede ou registro da empresa, em qual meso região a empresa possui sede ou registro, a gente deixa o link aqui da FECAM, que também é nossa parceira, o FONJESC, com a lista de cidades por meso região. Se tiver na dúvida de qual é a meso região do seu município, entra neste link e procura o seu município para entender em qual meso região ela está colocada. Também se a empresa possui registro regular no ensino, também como a maioria do quadro societário, ou membro da diretoria se autodeclara, porque nós vamos ter aí a lei, ela também preconiza ações afirmativas para determinados grupos, para determinados grupos, então para a gente entender tanto o quadro, para entender como se declara, a maior parte do quadro societário, também em relação ao gênero, como que a maioria do quadro societário se identifica, isso para a gente mapear as ações afirmativas, e também aqui quais outros grupos do quadro societário também pertence, tratando aqui mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, terreiros e quilombolas, porque a lei também preconiza que a gente construa ações afirmativas dentro desse grupo, então para a gente entender quais os grupos e quais as demandas a gente tem, é bem importante, por conta dessas ações afirmativas que vão ser construídas, a gente também entender a demanda que existe, e os grupos que a gente tem aqui no Estado, entender melhor o perfil das pessoas que a gente vai atender. Então, no caso aqui, das empresas e do seu quadro societário. Então, se você lá em cima clicar em pessoa física, vai abrir essa outra área para você se identificar, então, como pessoa física. Então, seu nome completo, o nome social, seu CPF, a sua faixa etária. E é bem importante para nós também entendermos, visto que a lei, ela também vem com o espírito de mitigar os efeitos da pandemia, a gente entende que ele é maior quando você é o provedor principal da sua família, que é a de venda da sua atividade, então, nesse caso, é ligada à atividade audiovisual. Qual é a média da faixa de renda nos últimos dois anos? Como a pessoa se identifica também, quanto ao gênero, também para aplicação das ações afirmativas? Também, que grupo, né, ela se autodeclara também para as ações afirmativas? Também aqui para as ações afirmativas, também a autodeclaração, se a pessoa é pessoa com deficiência, né, ou mobilidade reduzida, se é domiciliado e residente em Santa Catarina, há quanto tempo é domiciliado e residente em Santa Catarina, em qual município possui sede, possui, desculpa, domicílio e residência, né, e aqui, mais uma vez, a listinha, o link para você, se você não sabe a qual mesorregião você pertence, para entrar ali e descobrir qual que é a mesorregião, então, onde a sua cidade se localiza. Também, se você possui registro na ANSINE, enquanto pessoa física, é importante entender que a pessoa física pode ter registro na ANSINE também. qual a atuação principal, né, dessa pessoa física que está aqui interessada em participar, e também prevendo, né, a aplicação de ações afirmativas em relação ao protagonismo dessas pessoas nas equipes que compõem, que vão compor os projetos, né, então, nós listamos aqui um rol de, digamos assim, equipe, equipes e funções principais, mas também a possibilidade de preenchimento de outras, para a gente entender também aonde, né, vocês estão colocados, em quais funções dentro das equipes dos projetos vocês também comprem funções, se você possui o DRT, né, Relativo à Atividade Audiovisual, que exerce, então, e aí, a partir daqui, o formulário, ele é universal. Contudo, a nossa ideia, para a gente ter os dados da forma mais real possível, o interessante é que vocês respondam a parte sobre os incisos relacionadas a cada CNPJ ou a seu CPF, de acordo com a sua demanda ou o seu interesse de participação, para a gente ter esse mapeamento de intenção, até para a gente saber onde a gente coloca mais ou menos energia e força, a gente quer, obviamente, dar conta de todos os incisos, mas entender demandas maiores ou menores, e aí, relacionadas a cada uma das, né, do universo que a gente tem de pessoas físicas e jurídicas em relação aos incisos. Então, a gente traz aqui, a partir daqui, então, o formulário é universal, mas a gente pede que responda de acordo com a sua demanda enquanto, né, pessoa física ou jurídica que está representando por meio de cada um do formulário. Então, aqui, nós listamos quatro incisos que apoiam a produções audiovisuais e aí, né, a lei permite que ela seja de forma exclusiva ou em complementar outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro, também aqui apoio a reformas, a restaures, a manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluída também a adequação de protocolos sanitários, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de ruído, cinemas itinerantes. E no inciso 3, então, nós temos o inciso dedicado às ações de capacitação, de formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, bem como de realização de rodadas de negócio para o setor audiovisual e para a memória, preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisas sobre o audiovisual e o desenvolvimento ainda de cidades de locação. E no inciso 4, que é destinado exclusivamente ao apoio às micro e às pequenas empresas do setor audiovisual, bem como aos serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais e ao licenciamento de produções audiovisuais nacionais para a exibição em redes de televisão públicas e a distribuição de produções audiovisuais nacionais. Então, e aí, a partir daí, as sessões elas se dividem, digamos assim, destrinchando as possibilidades que a gente tem em relação a cada um dos incisos. Então, para o inciso 1 que seria o apoio às produções audiovisuais, a gente ali lista uma série de categorias, né, para você, então, poder indicar limitado a oito escolhas até para que depois a gente possa ter uma ideia de prioridade de demanda, né, de várias categorias ligadas à tradução audiovisual. Então, estão listadas aqui, eu acho que eu não vou fazer toda a chamada para a gente otimizar depois para as dúvidas também, né, mas a gente tentou impuir o máximo possível aqui. Se você não tiver uma demanda específica sobre esse inciso, você também pode e deve, né, responder como não me enquadro nesse inciso, ou, né, o meu interesse nesse inciso, e ainda, se também há alguma outra categoria que não listada aqui, que a gente, que possa servir de sugestão para a gente, para estar contemplada nesse inciso um dedicado, mas lembrando que aqui um inciso, um recurso, que é na ordem de 24 milhões, desculpa, 29 milhões, aqui tem, sempre vai ter o, né, o montante total aqui, 29 milhões, 472 mil 413 reais, então, destinados para essa atividade, que é a atividade de produção audiovisual, né, então, aqui nós listamos apenas categorias de produção, então, atentar também quando colocar outro, para que ela venha acelerar a ideia de produção audiovisual, né, também querendo identificar que critérios, né, de relevância, de avaliação que podem vir a compor os mecanismos de seleção, então, listamos também algumas aqui, mas também para a gente ter uma ideia de ordem de prioridade, de como devem ser avaliados esses projetos de produção, aqui nós fizemos um rol aqui das possibilidades que a gente tem de critérios de avaliação. Quanto ao inciso do dois, apoio a reformas, restaures, manutenção, funcionamento de salas de cinema, incluindo aí cinemas de rua e cinemas itinerantes, né, importante para a gente entender também se essa sala de cinema ela é mantida, então, por ente público, se ela é mantida por empresa privada, por OSC ou por ONG, né, e aí também a possibilidade de dizer nome em quadro nesse inciso para a gente ter uma ideia de relação de oferta-demanda, se você não tem uma sala de cinema, então, você indica, né, de que não se enquadra nesse inciso. O espaço utilizado prioritariamente como sala de cinema, sim, não, a gente entende que o espírito da lei vem no sentido não só de salas de cinema já constituídas como tais, mas de salas de cinema que tenham por vocação e já tenham, né, uma atividade relacionada a isso, mas que também podem aí receber recursos desse inciso desde que esse uso, né, que esse espaço seja utilizado prioritariamente como sala de cinema. Então, se o espaço é utilizado prioritariamente como sala de cinema, sim, não, mais uma vez, vamos enquadrar nesse inciso. Referente à estrutura atual do espaço para a gente entender também qual que é a estrutura, né, se essa sala de cinema é um recinto, um local fixo com estrutura em engenharia de cinema, ou seja, uma sala própria, de cinema propriamente dita, né, com toda uma estrutura, som, tela, imagem de cinema, se ele é um local, né, fixo, adaptado, né, então aí entram teatros, teatros, auditórios, outros espaços que não sejam propriamente ditos salas de cinema, mas que funcionam como salas de cinema, mas tem aí um local adaptado, né, tanto em termos de local, como de equipamentos, enfim. E se ele é itinerante com estrutura e ou equipamentos, não me enquadro e também outras possibilidades aqui para vocês nos indicarem. E é bem importante também, né, principalmente porque se a gente for tratar de reformas, restauros, enfim, a gente precisa entender se esse local, ele é próprio, né, do proponente, se ele é locado, se ele é apenas cedido, né, e aí não se enquadra dentro de ser próprio locado ou cedido ou não me enquadra nesse inciso, né, não pretendo utilizar, né, não sou sala de cinema nem em nenhuma das condições. e aqui também a gente abre, acho que é uma das únicas perguntas que a gente abre um pouquinho para, e aí a gente pede que a resposta seja, assim, o mais curta e breve possível, porque a tabulação, ela é importante depois, né, e aí a gente tentou fazer todo o questionário da forma mais objetiva possível para a gente tabular as respostas também de uma maneira bastante objetiva, que era, então, e pedindo para descrever brevemente caso você possua, então, um espaço, né, e tenha interesse na utilização dos recursos desse inciso, qual é o espaço, os equipamentos disponíveis para a gente entender um pouquinho a realidade de quais são essas salas de cinema e locais que estão atuando como salas de cinema, entender essa estrutura, para entender como é que a gente pode, pode beneficiá-los, né. Ainda assim, se tratando desse inciso, né, em qual categoria, digamos assim, né, você também poderia demandar desses recursos, se é reforma, se é restauro, né, aqui estamos, quando estamos trabalhando com imóveis ou bens móveis também, né, que envolvam restauro, tombados, né, que envolvam restauro, manutenção e funcionamento, aqui entrariam, né, a manutenção mesmo dos serviços, da programação, lembrando de novo que o espírito da lei é mitigar os impactos da pandemia, aí podem entrar, poderão, né, caso haja demanda de pagamentos de contas em atraso, vincendas, ou, né, vincendo, a gente acredita que a regulamentação do MIMP também venha nesse sentido, nesse hall de exemplos, né, do que seria essa manutenção e funcionamento, né, também para manter a programação, para licenciar obras, enfim, aqui entra um pouco mais é do gerenciamento mesmo de manutenção e de funcionamento desses espaços abertos, né, para mantê-los abertos e funcionando ao público. E modernização e adaptação, quando se trata, por exemplo, de, não, eu vou só modernizar, então vou adquirir equipamentos melhores, uma estrutura um pouco mais adaptada ou vocacionada para sala de cinema, né, então entra aqui também na modernização e adaptação como uma demanda. E também não me enquadro nesse inciso. Então, também os critérios de avaliação, né, que estariam colocados aqui como critérios que deveriam compor, os critérios de avaliação para avaliar os projetos, né, e aí a gente vem com o histórico dessa instituição ou dessa sala de cinema, a sua relevância social, né, perante a sociedade, né, como que ela, que essa sala de cinema serve à sociedade, à comunidade, o seu tempo de atuação, a adequação técnica do projeto, principalmente, né, visto que se trata de obras, principalmente quando se trata de obras, reformas, aquisição de equipamentos, enfim, estrutura e capacidade gerencial, viabilidade de manutenção, né, que seria uma continuidade, a viabilidade desse espaço se manter, né, ativo e conseguir permanecer oferecendo e ofertando programação de cinema para a sua comunidade, a viabilidade orçamentária, a execuibilidade do cronograma, principalmente, se a gente for pensar na relação de obras, instauros e tudo mais, a execuibilidade também que esse, que esse, que esse projeto tem, né, também proposta curatorial e programação da sala, nome em quadro e também outros que a gente deixa aberto para receber sugestões. aqui é bem importante destacar que a regulamentação é bem provável que ela traga isso, porque a gente já tem pré-mapeado que maior parte dos próprios entes possuem salas de cinema dentro das demais restrições que existem, né, porque existem diversas restrições da lei às salas privadas, né, elas não podem ser salas que compõem redes, redes com mais de 25 salas, enfim, então com isso a gente sabe que se restringe um pouco o universo de salas de cinema que podem acessar esses recursos com base já no que já está colocado na própria lei, né, então a gente entende e aí não só no nosso caso, mas no caso dos municípios e dos outros estados, a gente acredita que essa demanda vai ser atendida na regulamentação, que é a possibilidade dos entes aplicarem diretamente os recursos previstos para esse inciso específico nas suas próprias salas de cinema, né, e aí nós temos a FCC, sendo aqui o ente que vai, né, que vai administrar os recursos desse inciso, se isso vier a contemplar uma regulamentação, ela poderia investir isso na modernização da nossa querida sala de cinema Gilberto Gerlach, né, aqui no cinema do CIC, que é uma sala importante para o audiovisual catarinense, é nela que são lançados basicamente todas as produções catarinenses, então, e que, né, às vezes a gente tem, né, aí a própria, digamos assim, reclamação do setor, né, quanto às condições da sala, é preciso que a gente modernize os equipamentos, a gente inclusive já possui um projeto técnico contratado, seguindo todas as normas, para a modernização, recursos de acessibilidade, para a gente realmente ser uma sala de cinema referência, né, então, e a gente pergunta, né, e a gente gostaria de ter o apoio da sociedade civil, né, que pelo menos no todo, ou em parte, a gente consiga utilizar esse recurso diretamente para modernizar essa tão importante sala de cinema que serve ao audiovisual, né, porque a gente sabe que a gente não precisa que não só produzir, mas ter espaços para essas obras circularem, são importantes, e a nossa sala de cinema é uma sala importante no estado de Santa Catarina, mas a gente gostaria de ter o apoio, por isso estamos aqui questionando, né, se por acaso a regulamentação contemplar, eu acredito que venha a contemplar, se a sociedade nos apoia nessa iniciativa. quanto ao inciso 3, ela se refere, então, a ações, é um inciso bastante amplo, que se refere à capacitação, formação e qualificação, né, de profissionais no audiovisual, mas também apoiou as atividades do cineclube, a realização de festivais e mostras, também, com a importância, né, de serem espaços de circulação das produções que são realizadas, né, que elas cheguem nas pessoas e na sociedade, e esse é o grande meio, geralmente são os festivais e as mostras, a realização de rodadas de negócio, também para o setor audiovisual, para também poder, né, comercializar, divulgar suas obras e também extrapolar, aí, né, os limites do nosso estado, também ações para a memória, preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, a publicações especializadas, né, sobre o audiovisual e as pesquisas sobre o audiovisual, para a gente ter dado, para a gente poder, né, também, referendar as nossas demandas e recursos, inclusive os públicos, né, para o desenvolvimento do setor e aqui também até o desenvolvimento de cidades de locação, que também é um valor, um montante global envolvido. Então, perguntamos em qual categoria você se enquadra, se seria na memória, preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais, se nas ações do CineClube, enquanto realizador de mostras e festivais, ou realizador de eventos de mercado audiovisual, se é realizador de capacitação, formação e qualificação audiovisual, né, também se não se enquadra nenhuma das opções e se não se enquadra nesse inciso. Bem, e ainda se tratando desse inciso, né, quais categorias, uma coisa então é a gente entender quem você é e a outra, qual que, né, você entende que devem ser contempladas e aqui a gente traz um rol também, né, de ações ou de categorias que a gente possa vir a contemplar em editais ou em outros instrumentos. Então, apoios a CineClubes, apoios a mostras de festivais de cinema, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio à preservação de acervos, digitalização de acervos, pesquisa e estudos, publicação sobre audiovisual, com licença, vou tomar um golinho de água. Publicação sobre audiovisual, laboratórios de criação audiovisual, apoios a eventos de mercado audiovisual, circuitos de abição, nome em quadro e outras possibilidades, como sugestões. Da mesma forma, como referente aos outros incisos, a gente elenca aqui uma série de critérios que podem vir a ser os critérios para avaliar esses projetos em ordem de relevância. Qualidade artística e cultural do projeto, executividade, geração de emprego e renda, currículos históricos, plano de comunicação, adequação ao público quanto a partida social, estrutura e organização, relevância social, proposta curatorial e de programação e não me enquadro nesse inciso. Por último, mas não sendo o último, porque depois nós temos umas outras questões a seguir, mas em relação aos incisos, especificamente, então agora em relação ao inciso 4, que é referente ao apoio às micro e pequenas empresas do setor audiovisual, aos serviços independentes de vídeo por demanda, com esta regra que já está colocada no próprio inciso, licenciamento de produções audiovisuais nacionais, para exibição em redes de televisão públicas e distribuição de produções audiovisuais, aqui mais uma vez novamente montante disponível para esse inciso, para a gente entender também, atuando, para entender sobre essas empresas, mais uma vez, caso tenha interesse, a quantos anos, quantos anos, né, ou, nossa, agora eu vi que tem um probleminha aqui, mas, enfim, independente disso, vocês podem trazer aqui, né, a quantos anos ou esse, na verdade, agora que eu vi que tem um problema, essa pergunta 51 era referente ao inciso anterior. vamos ver como é que resolvemos isso, mas acabei de me dar conta, perdão, é isso, por mais que a gente revise N vezes, ainda a gente descobre que às vezes tem algum problema. Oi? O Rafael já subiu, a gente já sabe que a gente já tem algumas informações e que isso pode ter confundido alguém aí, mas, enfim, consertamos nesse momento já o formulário já foi, acabou de ser atualizado. Peço desculpas, a gente já revisou muitas vezes, entre muitas pessoas e isso ainda passou. Bem, em relação, agora, o inciso quarta, que realmente a pergunta está colocada dentro do contexto certo, licenciamento, então, de obra audiovisual, né, apoio à manutenção e funcionamento de microempresas de audiovisual no tempo em mente. Aqui, da mesma forma como lá, em cima, relacionada às salas do cinema, em tudo seja, porque a gente, o espírito da lei se dedica, essas empresas que atuavam, né, e que tiveram, às vezes, sua manutenção, seu funcionamento prejudicado ou interrompido, total ou parcial, né, e que ainda tenham aí contas a pagar, tanto relacionado, né, a contas diversas, enfim, tudo aquilo que envolver, a gente sabe, uma série de empresas que tiveram que fechar, né, às vezes, os seus escritórios e séries, parar de pagar aluguel, quem sabe, retornar, ter novamente um espaço, enfim, aqui seria mais ou menos, é nesse intuito, então, que, digamos assim, viria esse apoio à manutenção e funcionamento de microempresas de audiovisual, né, também de pequena empresa e também de microempreendedor individual. Então, eu me enquadro nesse inciso e também outros, né, outras ideias e sugestões que vocês possam nos dar em relação que caiba dentro do espírito, né, desse inciso do inciso 4 da lei para o alugustar. Então, também, na verdade, do inciso 4 do artigo 6º. E também aqui, da mesma forma, como a gente vem pensando os critérios, né, de avaliação, então, relacionados a essas, principalmente, às micro e pequenas empresas, né, onde a gente coloca ali algumas proposições, que seria, então, o plano de recuperação, o histórico da empresa, o currículo e portfólio da empresa, o impacto que ela tem na cadeia produtiva, quanto que ela gera, né, de postos de trabalho, emprega, enfim, geração de emprego e renda, né, apresentação dos efeitos da pandemia na atuação da empresa, também é importante, né, entender como que foram, né, avaliar, de acordo com esses efeitos, de quanto essa empresa sofreu, em virtude da pandemia, e também não me enquadro nesse inciso. Bem, aí agora a gente vem para uma área que também ela é universal, mas que vai adversar sobre outras questões que são importantes, entre elas, né, as ações afirmativas, isso é o que está colocado no artigo 17, da lei com o aluno do Estado, né, que diz que os Estados, o Distrito Federal, os municípios, deverão assegurar mecanismos de estímulo, a participação é o protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreno e quilombolas, de populações nômades, de populações do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e outras minorias, seja por meio de cotas, de critérios diferenciados de pontuação, de editais específicos, qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo desses grupos observadas, obviamente, a realidade local e é isso que a gente quer entender com este formulário também, entender a realidade, né, para a gente otimizar justamente e ir nesses grupos e nos grupos que a gente, que a gente, né, observa e que estão aí nos demandando, então, entendendo essa realidade local, conseguir gerenciar isso da melhor forma para que ela, de fato, chegue a esses grupos, né, então, a organização social do grupo, então, a gente pergunta, como, né, vocês acreditam que devem ser implementados esses mecanismos de protagonismo, apegando os próprios exemplos que são colocados pela lei, né, sugestões, então, aqui, seria editar com categorias específicas para cada grupo, seria editar com foto, seriam editais específicos para cada grupo, indutores com pontuação extra para a equipe principal, ou indutores com pontuação extra para quadro societário da PJ, ou proponente em se tratando de pessoa física, quanto ao limite de projetos contemplados por proponente, né, então, se apenas um projeto por inciso, até dois projetos por inciso, ou outras sugestões, e acerca também as condições de participação. Então, quais seriam as condições, né, de participação, aqui a gente destaca também, porque essa questão das PNAIs, apesar dela, ela resultar aí uma discussão, se deve ou não haver, é importante a gente entender que a gente tem, né, a MP 22281, que rege, né, essa questão do registro não se entram como pessoa física ou jurídica, mas a gente está aqui também em ambiente de ouvir, né, de oitiva, de entender qual que é o nosso universo, entender um pouco melhor e entender, né, como isso deve ser gerenciado em termos de condições de participação. Então, se deve comprovar a atuação anterior da pandemia, né, considerando também, mais uma vez, que o espírito da lei é beneficiar essas pessoas que tiveram, né, as suas atividades prejudicadas ou interrompidas por força da pandemia, se deve possuir quinais específicos de acordo com a categoria e o valor recebido, se deve possuir o registro nancinho no caso de PJ, exceto para ações formativas, se deve possuir o registro nancinho no caso de pessoa física, também exceto para ações formativas, se deve haver restrição para a pessoa física de acordo com a categoria versus valor recebido ou se nenhuma das anteriores. Se deve haver exigência quanto ao tempo de domicílio ou residência em se tratando de pessoa física ou sede em Santa Catarina em se tratando de pessoa jurídica, sim, no mínimo dois anos, no mínimo três anos, no mínimo cinco anos, isso não deve haver restrição. Quanto ao remanejamento de sobras de recursos, a gente também pergunta como, né, a opinião de como esses recursos devem ser aplicados. Se seria aqui proposição, né, de um edital de trajetória no audiovisual, de suplentes dentro de outras categorias dentro do próprio edital ou em outros editais referentes aos demais incisos. E ainda outras sugestões, aproveitem, a gente ajuda e sejam criativos nessa parte. E é isso, o que a gente tem para esse levantamento de demandas iniciais é isso, né, como eu falei e apresentei aqui, esse é apenas um primeiro momento, é apenas um primeiro mapeamento para a gente entender e coletar as primeiras sugestões, né, mas depois nós queremos, então, apresentar aí os editais, os regramentos específicos a partir do levantamento dessas demandas e ainda, né, aprimorá-los depois de, num outro momento, trazê-los também de forma pública e para isso, né, mais uma vez a gente se propôs, mas mais uma vez eu quero ressaltar que a gente depende, né, que a gente depende também do MIM, que dá regulamentação e de uma série de outras coisas que são maiores do que nós, né, para que a gente consiga cumprir isso aqui, mas a gente vem trabalhando para cumprir a risca, porque para nós prazos são também uma questão de agilidade, da gente conseguir cumprir, de a gente conseguir realizar e desse recurso de fato chegar, então, com a previsão dia 29 de maio, a gente apresentar os instrumentos, depois, entre 29 e 31, deixá-los disponíveis, né, no site para uma leitura melhor, com mais atenção de vocês, e no dia 30 de maio retomar, mas no sentido daí de ouvir as sugestões e as discussões dos itens que vão constar nesses instrumentos para que a gente consiga aprimorá-los. É dessa forma que a gente pensou inicialmente também essa forma de ouvir a sociedade, de levantar as demandas, de mapear, e eu agradeço a vocês que estão aqui, queria muito agradecer também aos apresentantes das entidades que se dedicaram, né, esse formulário, ele, ele, quando a gente vê pronto, a gente ainda identifica problemas, a gente pensa, né, que esse trabalho, ele é um trabalho fácil, mas ele não é, então foi aí fruto de um trabalho de muitas horas, divididos em três dias, né, onde nós revisamos e elencamos ali os principais dados que nós precisaríamos para entregar de volta algo que corresponda a essa demanda, que corresponda, né, a isso que o setor audiovisual almeja, né, com os recursos dessa lei, e para esse momento é isso, então, eu vou tirar agora aqui da minha apresentação e o Rafa está ali imprimindo para mim, para eu conseguir ler um pouco melhor, como eu não fui acompanhando o chat, as perguntas que ele recolheu no chat, para ver se, né, se tiver alguma também que eu não consigo responder nesse momento, mas só tenho duas, só tenho duas, vamos lá, boa noite, hoje estou representando a Fundação Cultural do Rio do Sul, se tratando de Alger Blanc, que a Fundação foi gestora dos recursos e criou os editais que distribuíram os recursos, pergunto, é preciso preencher esse formulário em nome da Fundação Cultural do Rio do Sul? vocês provavelmente, se vocês são, acho que nada impede que vocês preencham, né, porque vocês podem, tanto gerir recursos, imagino que deverão regerir recursos da lei para o Estado, mas também podem, no caso, se constituir demandantes do Estado para esses recursos, né, a gente vai ter que ver como é que, o que vai trazer também a regulamentação, como é que a gente faz isso, mas eu acredito que sim, que nada impede e aí, inclusive, se a gente identifica que há fundações também que nos demandem, tá, mas eu acho que preenchem entendendo ali quem são, vocês são, quem for trazido também pela regulamentação, vendo as possibilidades que a gente tiver, né, mais uma vez lembrando, né, a gente já levantou ali a possibilidade também, não sei se a Fundação, por exemplo, possui uma sala de cinema ou alguma coisa do tipo, pode ser demandante e a gente também tem que entender a natureza jurídica e quem são os nossos demandantes para, inclusive, também conseguir escolher os instrumentos adequados a essas naturezas jurídicas, porque, às vezes, uma fundação pública, ela demanda uma aplicação legal de uma UGA, né, 3019, enfim, ou um convênio, então, é importante a gente entender quem são os nossos demandantes caso que o do Sul, né, a Fundação Cultural de Rio do Sul seja uma demandante do nosso editado, do nosso editado ou de outros instrumentos para a realização dos seus projetos, desde que cumprindo ali com o que traz a lei e também o que virá com a regulamentação. E o Césio Oliveira também colocou aqui uma dúvida, que é, será possível criar um vídeo de uma peça de teatro com palhaços? bem, sabemos que já existe na regulamentação um texto, né, que vai vir nos artigos que vai reger o que que pode ou o que que é entendido e o que que não é entendido como produção e para utilização do inciso 1 do audiovisual, e aí vai depender do que tiver lá, tá? Então vai depender muito do que a regulamentação trazer. Então nós vamos, nós realmente tem coisas que nós temos ainda assim que aguardar a regulamentação para entender se vai manter ampliado ou se vai restringir. Se não houver nenhuma vedação ou se tiver alguma questão expressa ou de vedação ou de possibilidade, a gente só vai saber mesmo de fato com a regulamentação. E eu sei que existe já uma uma redação em relação a isso, né, mas vamos ver o que vem de fato, porque eu sei que apesar de já estar permitindo na Casa Civil, que isso ainda tá, né, um minquê ainda de certa forma tá ainda trabalhando em cima e ainda vendo o que consegue aprimorar. mas nem nada impede que se não beneficiado aqui dentro dos recursos destinados ao audiovisual talvez isso não possa vir a ser contemplado com os recursos destinados às demais áreas onde, por exemplo, uma peça de teatro se encaixaria. Aí realmente vamos ter que ver o que traz a regulamentação do MINK, né, e quais as possibilidades de ser abarcada aqui ou lá que ela vai nos trazer. E também tenho aqui mais uma pergunta. Fui beneficiada pela lei e eu imagino a tal que é o MIR mas deve ser o DIR no Paraná quando morei lá durante a pandemia mas minha empresa está agora aqui como agir nesse caso? Bom, você preenche o nosso formulário porque a gente quer entender essa realidade. Essa empresa tá aqui desde quando? Lá é uma das perguntas a gente quer entender quem são essas pessoas se vai ser ou não restrito ou não só uma discussão para o segundo momento. primeiro a gente quer entender qual que é a realidade né então realmente é preciso que você preencha lá o formulário para que a gente tenha a identificação de que essa sua realidade existe né para a gente entender em que grau ela é ela ela pode ser sofrida ou não de acordo também com a regulamentação como é que a gente vai conseguir ou não beneficiar e se tem uma demanda relevante para isso tá não sei se eu consegui responder e é isso mais alguma pergunta que tenha surgido no chat bom se não houver mais perguntas se não houver mais demandas eu acho que acredito que nós até vencemos em um tempo maior é claro nesse caso justamente né qual que é a ideia e é importante que vocês preencham o formulário para a gente entender com quais realidades nós estamos lidando né e como que a gente pode realmente construir as ações voltadas né entendendo a demanda construir ações voltadas para isso então realmente esse é um é um momento ainda inicial para a gente entender a realidade do que para propor de fato né as ações para a gente entender qual que é a realidade para a gente entender qual que é a proposta que a gente tem que fazer para essa realidade e é por isso que a lei Paulo Gustavo ela vem nesse espírito de fazer essa essa oitiva esse mapeamento para que as as políticas se adequem a demanda claro respeitado o espírito da lei é o que veio virar na regulamentação mas para a gente entender quem 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 são os nossos demandantes então se não houver mais queria agradecer mais uma vez aos nossos interpretantes de livros que é a Vanessa e o Wesley a todos os presentes e vamos encerrar por aqui então lembrando que esse esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal e no YouTube da Fundação Catarinense de Cultura para que se quiserem recuperar qualquer coisa estejam lá obrigada boa noite obrigado Obrigado.